Pelo amor de Deus, não sabe nem pedir desculpa Deixa o pau mandar água Você viu o seu nome no padre? Você fica fazendo amizade e cumprimentando todo mundo Eu, eu cumprimento, sabe o que eu cumprimento? Covarde é tu, seu otário, sabe o que eu cumprimento? Se eu sou assim, tu é um otário Tudo cima de mim então, seu covarde é tu Covarde, eu sei o que eu tô contigo Olha só o pau quebrando na formação de roça da Fazenda Ao vivo agora, Zé Love contra Yuri Um chamando o outro de covarde, um chamando o outro de otário E o pau tá atorando ali junto com o Zé Love, preste atenção O bombeiro tá chamando ali o Zé Love de galinho Chicken Little Eu acho que ele é, até que parece né, um pouquinho o cabelo e tal E também teve treta com o Gui Também teve treta ali que o Zé Love falou mesmo Ó, eu vou falar o que que tu fez no ano passado, hein Meu amor, fala agora, nós queremos saber tudo o que aconteceu no verão passado Conta aí Agora o Zé Love chamando ali o bombeiro de falso E no mesmo dia que votou nele, tava conversando com ele Puxando assunto, dizendo que o bombeiro conversa com todo mundo na casa Puxa assunto, mimimi, mimimi Só pra poder não ser votado E ainda falou que o bombeiro foi lá conversar com o Gilção Pra tentar fazer as pazes Porque viu que o nome dele tava no quadro e que ele ia ser votado Gente do céu, presta atenção hein, que o bombeiro botou o dedo na cara do Zaque aqui ó Bem no meio do nariz dele, mandando ele calar a boca Porque o Zaque foi tentar defender o Zé Love no meio da treta bombeiro Partiu pra cima dele Gente, foi questão de milímetros com o dedo aqui ó Na cara do Zaque Não sei não, queria ver isso aí mais devagar na câmera lenta Pra ver se não chegou a encostar no Zaque hein E dá pra ouvir no fundo que a mulherada ali tá gritando Para, para, para com isso A mulherada tá pedindo pra parar E eu tô pedindo para não Segue embora com a treta Que é a treta que é bom de ver Na hora que a pessoa tá irritada Depois se acalma, pede desculpa Aí não tem mais graça Tem que ser na hora que o sangue tá quente mesmo Gente, Zé Love mandou na lata do bombeiro Que ele é um frouxo Que ele é o mais frouxo que tem dentro da casa Olha isso E nessa hora não tem intervalo não Que tá rolando solto A Galisteu não mandou parar Deixou o pau torar mesmo Porque tá precisando de uma briga dessa aí Inclusive porque a fazenda tá bem parada Não tá tendo um xingamento que se preze Mas hoje a roça ali na fazenda ao vivo Botou ali no horário nobre da televisão No melhor horário A melhor briga por enquanto Que tá sendo ali bem interessante Agora é todo mundo gritando Agora é a treta muito louca Olha só Gente, fiquei até louca O Gui Vieira levantou Já tá dando até apoio pro Zé Love No ao vivo Falou assim Não, ele errou Ele errou apontando pro bombeiro Falando que o bombeiro errou Todo mundo tá gritando ali Uma coisa horrível Ou maravilhosa, né? Pra mim é maravilhosa O Zé Love Tá botando o dedo na cara Falando aí, ó Tá vendo aí? Agressivo Agressivo Por que que vai falar que só eu sou agressivo? Fala agora que ele que é o agressivo Eita, meu Deus do céu